Música 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 E o rendimento sai lá do final, é de ação, pula o transcurso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oi, caralho. Calma, gente. Ninguém na frente tá voando, ninguém na frente Pra quem é isso? Já se viu, ninguém é pessoal Agora eu vou ver Agora eu vou ver Agora eu vou ver Muito fome, cara, vai já Vai, vai, vai Tchau, gente Tchau, gente Pessoal, para ali, para o fome Para o fome Vai, 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 vai Vai, 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 vai Apagando o fome Apagando o fome Apagando o fome Já apagou Passamos os primeiros soparros ali para a gente ver Isso, aquecendo Aquecendo o fome Os primeiros soparros Aquecendo o fome Aquecendo o fome Aquecendo o fome Aquecendo o fome Então, vamos lá Apagando o fome Qual Cabo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL